Olá, pessoal, aqui é o Denilson. Vamos discutir hoje três razões para você aprender inglês para a sua vida acadêmica e profissional. Vamos dizer que, se você é um profissional de curso superior e certamente você precisa do inglês, é um fato hoje, pelas mudanças, tanto que vem ocorrendo com relação ao processo de aprendizagem, quanto com a produção como um todo no mundo, o nosso contato com empresas e com profissionais de outras áreas. E, enfim, o que o teletrabalho, o home office, está promovendo, a tendência é aumentar cada vez mais o contato com estrangeiros ou com materiais, etc. Então, eu costumo dizer o seguinte, na vida profissional você precisa de inglês, ou, digamos, em primeiro lugar, para desenvolvimento de pesquisa, para os seus estudos, objetivos ali, uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Em segundo lugar, a sua capacitação profissional, para que você possa ler materiais, assistir a aulas, vídeos, palestras, etc. E, em terceiro, o processo de atualização. Então, vamos lá, sobre o primeiro caso. O inglês é fundamental para você desenvolver pesquisa. Então, se você entra para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, a qualidade da sua pesquisa, obviamente, vai depender dos materiais que você consome em inglês. Então, é bastante comum que pesquisadores ali no mestrado, no doutorado, tenham até uma tendência a evitar as leituras em inglês, porque demorariam muito, porque levariam muito tempo. Então, você precisa aprender a leitura, desenvolver a velocidade de leitura, para que você não precise evitar esses materiais, para que você possa ler com mais frequência. Dentro de uma pós-graduação, você tem tantos materiais ali que você precisa, para a sua pesquisa em si, quanto certas disciplinas, certas disciplinas têm textos, você tem que ler o texto, fazer a apresentação do texto. Então, a vida acadêmica está exigindo cada vez mais. À medida que a qualificação avança, o mercado vai exigindo cada vez mais qualificação, as universidades também, elas vão caminhando, oferecendo cada vez mais qualificação. Então, vai filtrando, né? Quem não consegue seguir, quem não consegue acompanhar, vai realmente ficando para trás. Então, você depende disso. Você depende do domínio da leitura, como ferramenta para você sobreviver nesse ambiente acadêmico, das pós-graduações. Isso, ainda sem falar da parte de congresso, apresentação em congresso, tem muita apresentação, que é em inglês. Agora, vamos a outro ponto. A questão da qualificação profissional. Então, digamos que você já tenha ali feito a sua pós-graduação, feito o seu mestrado, doutorado, ou seja o caso de não fazer, mas você precisa se atualizar. Então, eu diria que, independente da sua área, certamente o material mais relevante, o material que mais vai ajudar você a, enfim, ser atualizado com as novas tecnologias, a discussão internacional, que sempre vai estar ligado a isso, né? Ou é a discussão internacional que está acontecendo, ou é a nova tecnologia, né? E não tem mais nada que é só local. Muito difícil isso acontecer, né? Você dá conta de um conteúdo local. Então, não é uma questão de conhecer o que é publicado nos Estados Unidos, ou conhecer o que é publicado na Inglaterra, uma visão colonial da coisa. Não é isso. É que é publicado na ciência, né? O inglês como língua da ciência, ele vai ser publicado em inglês para que ele seja disseminado. Então, tem um trajeto entre ser publicado em inglês, né? E depois chegar para você em português. Então, se você depender do português, vai chegar atrasado para você. Então, todo o processo, principalmente hoje com a internet, você tem acesso a textos, reportagens, artigos, palestras, vídeos, documentários. Tudo isso em inglês. E aí você consome esse material de imediato, sem precisar de um intermediário que vá escrever sobre, dar o ponto de vista dele sobre, ou fazer uma tradução sobre aquele material, para que esse material chegue até você. E como as coisas evoluem muito, muito rapidamente, se você também não tem esse processo de atualização, você fica igualmente para trás. E se você tem o processo de atualização, de qualificação profissional, mas não faz em inglês, você ainda fica atrás. porque você depende de que alguém faça aquilo em português. Então, você precisa ter a habilidade de tanto ler em inglês, quanto ouvir, assistir os materiais, assistir aulas, palestras, vídeos e etc. Então, isso aí está no campo da qualificação, que está conectado à ideia de atualização. Então, se a sua área é saúde, tecnologia principalmente, você precisa atualizar ali rotineiramente, você vai seguir o mesmo procedimento de qualificação. Qualificação eu separo mais para a questão de cursos, um livro, uma publicação mais densa, ou até mesmo uma pós-graduação. Hoje é totalmente viável você fazer pós-graduações no exterior, a distância, estando no Brasil. Agora, a sua atualização, digamos, coisas menores ali, artigos, artigos acadêmicos, artigos científicos, notícias e etc. Você também precisa ter essa visão e essa rotina. E, ao mesmo tempo, em que isso pode ser desafiador, tudo isso é muito positivo, porque isso está tornando cada vez mais fácil você ter uma convivência com o inglês e, se você estabelece essa convivência, você elimina o principal fator que, eu diria, que no Brasil atrapalha as pessoas a aprenderem inglês, que é a falta de contato com o idioma. Então, se você criou ali a sua rotina de atualização, de leitura, pós-graduação e etc., aprender inglês, ele logo deixa de ser um problema. Ok? E eu sempre reforço a ideia de que o ponto inicial para tudo isso é a leitura. Você lê, aprende a ler em inglês, depois você vai ler e ouvir áudio junto com aquela leitura, dali você caminha para o vídeo, enfim, você cria uma trajetória ali dentro, uma convivência com o inglês sobre esse ponto de vista profissional. Vamos esquecer essa coisa, ele pode ter uma origem em determinados países, mas hoje ele é a linguagem da ciência, é a linguagem dos negócios, ele é a linguagem da comunicação internacional. Então, você precisa ver com esses olhos. Normalmente, você vai comunicar com alguém que é francês. normalmente o inglês é utilizado ali como idioma em comum, ele é a ponte. Então, é importantíssimo ter essa visão e dar para você começar via leitura. Ok? Para isso, eu vou disponibilizar para você aqui no link do vídeo uma série de aulas gratuitas com as técnicas de leitura em inglês. ali você vai conhecer as técnicas e vai entender como é que se começa a leitura. Mesmo que você não tenha inglês avançado, você está começando do zero. Dá para você começar com as leituras do zero e ir elevando o nível ao longo do tempo. Ok? Então, o link está disponível na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo pelo Instagram, o acesso aos vídeos está no link da minha bio. Ok? Um abraço e até mais!